Ficou mais fácil participar do programa Desenrola Brasil, de negociação de dívidas do Governo Federal. Agora, o interessado vai precisar ter uma conta bronze no site gov.br e não uma conta prata ou ouro. Também é possível acessar as dívidas por outros sites, como o do Serasa. Agora, qualquer pessoa com a conta gov vai poder renegociar suas contas no Desenrola Brasil. Isso significa que, para ter acesso às dívidas, basta criar uma conta no site do Governo Federal. Quando uma conta é criada com informações pessoais do usuário, ela se torna bronze. Hoje, cerca de 13 milhões de pessoas já têm uma conta bronze e, a partir de agora, estão aptas a acessar o programa. Para aumentar o alcance do Desenrola, o usuário também vai conseguir acessar seus débitos com desconto a partir de outros sites, como o SPC e Serasa e também pelas páginas dos bancos. Parceiros que vão se plugar na plataforma e nos ajudar com esse trabalho que é tanto de primeira quanto última milha, que é chegar na população e reforçar, e comunicar e reiterar aqui esse contato para facilitar esse engajamento. 11 milhões e 500 mil brasileiros já renegociaram dívidas que ultrapassam os 34 bilhões de reais. Mas o número pode ser muito maior. Com o acesso ampliado, o governo espera atingir a meta de 77 milhões de pessoas contempladas. Atualmente, o Desenrola Brasil abrange dívidas com cartões de créditos, contas de consumo e comércio varejista. As negociações só podem ser feitas pela internet. Pode participar quem ganha até dois salários mínimos com dívidas de até 20 mil reais. Quando o usuário acessar o site do Desenrola, ele verá quais débitos foram cadastrados na plataforma, com descontos que variam de 85% para pagamento a prazo até 90% para pagamento à vista. Ainda de acordo com o Ministério da Fazenda, metade das pessoas que acessam o site acabam concluindo a negociação. Em pouco mais de três minutos, a pessoa já finaliza o acordo e o nome dela será retirado dos sites de proteção ao crédito. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no ano passado, 77,8% da população tinha alguma dívida. Desse total, cerca de 29,5% estavam inadimplentes. As mudanças no Desenrola Brasil entraram em vigor na última segunda. E para o especialista ouvido pela reportagem, o prazo pode ser curto, uma vez que o programa se encerra no final de março. Algumas das melhorias propostas devem ser implementadas em meados de fevereiro. Como o programa foi prorrogado somente até março, vai ter muito pouco tempo para que a população se beneficie dessas melhorias. Então, a recomendação é que, de fato, seja proposta uma nova prorrogação. Isso asseguraria mais tempo para a população usufruir dessas melhorias e o próprio governo conseguir alcançar as metas esperadas de renegociação. Legenda Adriana Zanotto